Música Comissão que analisa casos de servidores que ganham acima do teto constitucional se reúne com o Procurador-Geral da República. Beneficiários do Fundo de Pensão do Banesto reclamam da cobrança de elevadas contribuições. E senadores fazem balanço da Conferência Mundial do Clima no Marrocos. Música Boa noite. Um dia depois de se encontrarem com ministros dos Tribunais Superiores e com o Presidente da República, os integrantes da Comissão Especial que faz um levantamento dos salários acima do teto constitucional na administração pública conversaram nesta manhã com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Ministério Público em Brasília não tem salários acima do teto, disse o Procurador-Geral, Rodrigo Janot, durante o encontro. Os senadores disseram que ele vai pedir um levantamento aos órgãos estaduais e repassar a comissão até segunda-feira. Na terça, os parlamentares fazem uma reunião interna para discutir os dados obtidos nesses dois dias. Segundo a relatora da comissão, senadora Cátia Abreu, nas conversas com os três poderes e com o Ministério Público, ficou claro o consenso de que é preciso acabar com o efeito cascata, reajuste automático de salários, com base em aumentos concedidos a ministros do STF. E também de que os benefícios extras que aumentam os salários devem estar dentro do teto constitucional. Nós temos que obedecer o teto. O teto hoje, máximo, é 33 mil e 700 reais. Ninguém pode passar do teto e o que for remuneração. Então, isso tudo vai ficar definido nessa regulamentação. Se precisam que a gente escreva isso, vai estar escrito. Então, subsídio, auxílios, isso é teto. Teto é teto. Vai à sanção o projeto que assegura o exercício da profissão aos graduados em design de interiores, composição de interior e design de ambientes, na especificidade de interiores e em arquitetura e urbanismo. A proposta foi aprovada pelos senadores na sessão desta quinta-feira. Participantes do Fundo de Pensão do Antigo Banespa reclamam da cobrança de elevadas contribuições. Beneficiários e responsáveis pelo Banesprev foram ouvidos hoje em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. No governo Fernando Henrique, o Banespa foi comprado pelo Santander. Os funcionários do Banespa já participavam do Banesprev, o fundo que existe até hoje, e paga cerca de 38 milhões em benefícios por mês. Os participantes do plano dizem que pagam contribuições extraordinárias e elevadas e com prazo mínimo para quitação. O que está sendo solicitado é que haja justiça e averiguação de quais são as responsabilidades. Porque, ao que se evidencia, o patrocinador está se eximindo da sua responsabilidade e está penalizando os participantes com contribuições que chegam a 500%. Outro problema apontado na audiência é conhecido como serviços passados. De acordo com os participantes, colegas mais antigos migraram de um plano anterior, sem que fosse levado ao novo plano o ativo de contribuições feitas por eles até aquele momento, o que teria causado um rombo no atual plano. O principal problema do plano 2 é a falta do aporte do serviço passado, que é a obrigação plena do patrocinador. No momento em que o plano 1 forneceu os migrantes para o plano 2, teria que ter levado, atuarialmente teria que ter levado a responsabilidade por esse passivo que está aí. O presidente do Banesprev destacou que o plano é seguro, mas precisa de custeio para pagar benefícios mensais de, em média, R$ 4.200. Nós temos uma contribuição aqui, um custeio extraordinário. Lembrando que, no sentido figurado aqui, senhores, é na realidade o plano, ele está um pouco doente. E como ele está um pouco doente, o remédio para ele é contribuição. E essa contribuição, ela está saindo, R$ 55,05 do patrocinador e R$ 44,95 dos participantes. Os senadores participam em Marrakech, no Marrocos, da Conferência sobre Mudanças Climáticas. A COP22, que termina amanhã, regulamenta os acordos de Paris, em que a maioria dos países aceitou um cronograma para reduzir as emissões de gases poluentes. A repórter Paula Groba, da Rádio Senado, conversou com os senadores Lídice da Mata, Vanessa Graziottin e Fernando Bezerra Coelho, sobre os resultados da conferência no norte da África. A conferência de Marrakech, ela foi fortemente impactada pela rápida ratificação de mais de 110 países. Os 196 fizeram o Acordo de Paris, na COP21. E mais de 110, que são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa, já ratificaram o Acordo de Paris. Essa é a grande notícia. Ou seja, o Acordo de Paris, o Acordo do Clima, é irreversível. Não teremos marcha a ré. Daqui para frente, até 2018, toda a comunidade internacional vai estar dedicada para regulamentar e para implementar as ações que possam nos levar a uma economia livre de carbono. E o Brasil tem sido muito importante neste debate. E a principal função desta COP é exatamente isso. é você garantir que haja uma celeridade na elaboração da regulamentação daquilo que ainda não está regulamentado. Há também uma questão que fica evidente, que o acordo está sendo posto em prática num nível e numa velocidade muito maior do que se imaginava, o que demonstra a sensibilidade do mundo perante os problemas ambientais. Eu destacaria aqui o trabalho que foi lançado ontem, a plataforma do Biofuturo, com a presença de 20 países, lançado pelo Brasil, com a presença do ministro da Agricultura e do ministro do Meio Ambiente, que ataca pela primeira vez um setor, que é o setor do transporte, põe no centro a discussão da diminuição do carbono no setor do transporte. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã. Tchau.